E aí família! Bom gente, não tem como falar tudo verde né? Apesar de eu ter montado um cenáriozinho aqui pra vocês hoje pra estrear né, achei que seria com o pé direito mas não depende de mim também, não sou eu que tô ali dentro de campo não sou eu que tô jogando, não sou eu que tô treinando o time do Palmeiras o jogo nem terminou ainda, tá aqui mostrando 50 minutos pra mim mas já vou começar a gravar aqui o máximo que o Palmeiras pode fazer aí esses minutos finais a empatar a partida que eu não acredito muito, porque a cagada já foi a forma como o Palmeiras entrou pra jogar contra o América né? Jogando com três zagueiros, aquela história dos laterais serem alas que no Palmeiras não funciona é um time mal treinado, covarde, tá? Covarde, esperando o América inclusive no segundo tempo mostrou a posse de bola ali se eu não me engano 60% de posse de bola pro América 40% de posse de bola pro Palmeiras é um time que já saiu pro segundo tempo sabendo que a partida do Flamengo também tinha terminado empatada assim como sabia que a partida do Atlético também tinha terminado empatada né? então porque falou, opa, deixa eu dar um gás a mais aqui porque a gente ainda tem chance no Campeonato Brasileiro com esses empates a gente pode continuar sonhando, a partida acabou agora a gente pode continuar sonhando aí com o Campeonato Brasileiro estou falando que o jogador do Palmeiras deveria, né? ter esse mínimo de senso esse mínimo de senso de falar, vamos buscar vamos jogar, vamos dar um gás a mais porque não adianta ficar esperando apenas pela final da Libertadores é lógico, gente, é normal a gente ficar pensando sim como vai ser daqui dois meses a gente fazendo planos a gente imaginando várias e várias coisas pensando na partida pensando no jogador na posição de jogador como vai ser isso é normal acho que o jogador também deve estar pensando né? como eu falei, é normal mas não pode perder o foco da forma como o Palmeiras está perdendo porque é uma final, não tem nada ganho ainda né? o Palmeiras pode vencer a partida? pode o Palmeiras pode ganhar a final e ser campeão em cima do Flamengo? pode o tebola é 11 contra 11 até lá muita coisa vai acontecer eu vi a torcida do Flamengo também inclusive bem irritada com a forma que o Flamengo jogou hoje mas o Palmeiras não pode entrar covardemente assim sabendo que precisa dessa vaga pra Libertadores ano que vem o Corinthians que estava quase caindo está lá se aproximando do Palmeiras está lá se aproximando do Palmeiras isso está errado, gente aí vem o Abel lá na coletiva desce o cacete alguma coisa não está certa alguma coisa não está certa ali entre diretoria treinador treinador e jogadores alguma coisa não está legal está acontecendo alguma coisa se o time do Palmeiras hoje não quis jogar por conta da coletiva do Abel eu não sei o que está acontecendo eu sei que o Abel tem culpa principalmente da forma que colocou o Palmeiras para jogar aí faz 5 substituições de uma vez mas é inacreditável também o jogador do Palmeiras ter 5 oportunidades de matar o jogo e errar todas ali na cara cara a cara errar todas aí também a culpa não é do treinador o Verão errou outro gol cara a cara outro gol cara a cara o Rony teve oportunidades também tudo bem que ele fez um gol mas teve outras oportunidades também então aí também não é culpa 100% do treinador tem jogador no Palmeiras que não sei o que acontece o Palmeiras não consegue finalizar quando finaliza finaliza errado o primeiro tempo a gente já começou tomando susto teve uma pancada na trave do Jair eu só falei meu Deus do céu adivinha quem que chutou essa bola forte o Ademir que o Palmeiras inclusive já pensou em em contratar o Ademir estava que estava chutando hoje ao gol mas não fez nenhum gol teve um um lance ali dentro da área no qual o Palmeiras errou eu achei incrível eu tive que anotar aqui para falar para vocês senão eu ia esquecer bem no comecinho mesmo do primeiro tempo teve um lance ali dentro da área gente que o Palmeiras teve a chance de fazer o gol eu não lembro qual foi os dois jogadores do Palmeiras eu sei que um chutou na lua sobrou para o outro na lua o outro chutou nas estrelas foi incrível incrível a finalização dos dois ali dentro da área sozinho sozinho não tinha ninguém marcando não sei se vocês vão lembrar desse lance no primeiro tempo eu não anotei o nome do jogador eu devia ter anotado para vocês aqui mas enfim saiu o gol do Rony né o Rony recebeu a bola ali sozinho foi lá fez o gol quase anularam ainda dizendo que a bola tinha batido na mão dele arbitragem ridícula também mas também quem que estava apitando o jogo? o Voadem quem que deixa o Voadem apitar o jogo do Palmeiras? o Bananote o Galiote é ele que deixa o árbitro Voadem apitar o jogo do Palmeiras ridículo totalmente perdido ele não sabia o que ele fazia se ele recorria ao VAR se ele mesmo anulava se ele mesmo tomava as decisões dentro de campo ridículo tão ridículo quanto o futebol do Palmeiras duas coisas patéticas hoje arbitragem e futebol do Palmeiras enfim né o juiz acabou dando o gol do Rony porque realmente na bola não tinha batido na mão dele aí como eu falei teve o Ademir finalizando mais uma vez também chutando forte de fora da área finalizou o primeiro tempo o Palmeiras defensivamente começou o jogo muito mal péssimo conseguiu se ajustar depois se arrumar né e aí conseguiu fazer o gol com o Rony isso foi o primeiro tempo tá falei bom segundo tempo já que o Palmeiras arrumou dá pra voltar um pouco mais concentrado sabendo que pode vencer né e continuar aí em segundo porque o Flamengo empatou o Atlético empatou o Palmeiras pode entrar e dar um gás aí no segundo tempo né não pra que bom 3 minutos a gente tava até acreditando o Rony sozinho ali ia fazer um gol essa parte pra mim o árbitro errou completamente inclusive eu vi o pessoal falando que o VAR poderia ter interferido porque porque era o último homem né o zagueiro ali do América que puxou o Rony o Rony ia fazer aquele gol gente bom a gente acha que o Rony faria aquele gol né ele fez uma jogada muito bonita saiu sozinho e ele era o último homem e o zagueiro do América puxou tomou apenas o amarelo não foi expulso enfim era o lance era um gol né pra mim ali o Rony ia fazer o gol tá então é uma arbitragem péssima também a gente animou falou putz beleza o Palmeiras voltou ligado né até até sair ter um pênalti ali pro América o Jorge com o braço ali dentro da área né mas parece que tudo tava ao favor do Palmeiras porque a bola foi na trave a cobrança de pênalti do América foi na trave e o torcedor do Palmeiras acreditando mas o Palmeiras o próprio jogador do Palmeiras cagando e andando sentando no resultado de 1x0 esperando o América e o América atacando o América atacando eu falei meu Deus do céu vai dar merda vai dar merda a qualquer hora vai sair o gol já falei fi a bola entrou falei a bola entrou tá é não é isso mesmo o gol não minto gente o gol do América eu nem sei que hora que eu anotei aqui o gol do América do primeiro gol do América que foi empate eu acho que foi ah é isso mesmo foi antes das substituições porque eu tava eu anotei de lápis aqui gente na correria e tava meia perdida aqui é realmente que eu ia falar das substituições agora mas o golaço do América inclusive foi um puta de um golaço né nem Jailson nem Everton nem Marcos acho que ninguém defenderia ali foi um puta golaço do América e o Palmeiras estava o Palmeiras estava pedindo pra tomar o gol o Palmeiras estava pedindo até então acho que estava mais de 26 minutos quase 30 o Abel não tinha mudado ainda vem o Abel mudar mudou 5 jogadores de uma vez Wesley Verón Scarpa Davison Danilo tirou o Dudu tirou o Veiga tirou o Jorge tirou o Rony tirou o Patrick de Paula ele fez uma mudança radical radical né bom apesar de que a hora que eu vejo que o Davison tá no meio do bolo ali eu já até desanimo mas ele até deu um passe pro Verón gente o Verón errou um gol ali cara cara meu Deus do céu aí também não dá pra culpar o Abel né se ele faz aquele gol a história era outra né se ele faz aquele gol a história era outra mas não teve que acontecer um pênalti mais um pênalti pro América inclusive foi o Felipe Melo que fez o pênalti a bola bateu ali no braço dele uns estão dizendo que não foi outros dizendo que foi mas eles aproveitaram e fizeram o gol e aí fez ser uma partida por 2x1 tá fora uma puta de uma defesaça depois das substituições aí que o Jailson fez viu senão era pra ter sido 3 uns 3x4 aí pro América e poderia também ter sido 3x4 pro Palmeiras se o Palmeiras tivesse aproveitado as oportunidades que teve né é inacreditável o Palmeiras entrar sem centroavante pra jogar é inacreditável e Gabriel Menino péssimo péssimo o Marcos Rocha tá machucado a gente não tem o Mike também que tá machucado o que que eu falei lá no começo do ano o Palmeiras precisa contratar um lateral direito vocês me xingavam né ah não lateral direito tá bom ah não não precisa vamos contar aí 100% com o Marcos Rocha e aí e aí tá machucado o Mike machucado agora o Gabriel Menino um suspenso né também quem que vai pro próximo jogo ser o lateral direito do Palmeiras enfim torcida é isso eu acho que é o time covarde a análise que eu tinha pra fazer eu venho alertando já faz alguns jogos aquele aquele jogo contra o Atlético a gente elogiou porque o Palmeiras conseguiu segurar o Atlético e com um a um nós estamos na final da Libertadores mas não dá pra ficar focado só nisso sendo que a Libertadores é daqui dois meses primeiro você foca no Campeonato Brasileiro porque você tem chance depois você pensa lá no final da Libertadores primeiro você conquista uma vaga pra Libertadores do ano que vem tá depois você pensa na final depois depois Palmeiras eu não sei o que vai ser feito o que o Abel vai fazer o que precisa ser mudado nesse Palmeiras porque eu realmente não sei mais o que dizer contratação não vai vir até o final do ano provavelmente técnico não vai mudar até a final da Libertadores também o Galeote só vai sair no começo do ano então gente eu não sei o que dá pra ser feito com o que a gente tem quero ir muito no jogo sábado ao mesmo tempo eu não quero porque ao mesmo tempo que eu quero apoiar eu quero xingar esses bandos de acomodados do cacete que me tira a paciência velho puta que pariu vai se ferrar cara vai estragar o finalzinho de noite aqui do finalzinho até o próximo jogo do Palmeiras de sábado enfim torcida eu não sei se eu vou pro jogo se eu for vou avisando vocês aí mas se tiver mais informações do Palmeiras eu volto amanhã pra trazer aqui pra vocês tamo junto um beijo um abraço até mais deixo o comentário de vocês avante palestra